Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Sendo Entretenimento. Aqui a gente vai fazer o resumo da treta da Beatriz com o Davi, tá? Que rolou ali, que começou no Sincerão e se estendeu por um tempo. Eu trouxe todos os vídeos, todos os melhores momentos que estão aqui no canal em vídeo. Então, dá uma olhadinha lá, caso você queira, tá? Mas você que não gosta, você que gosta de ver resumo, que é muito mais rápido, você vê um vídeo só. Aqui nesse vídeo, então, você vai ver tudo o que aconteceu de mais importante nessa treta do Brasil. Então, não esquece de deixar o joinha pra ajudar a gente, tá? Bom, tudo começa lá no Sincerão, como a gente já sabe, né? Começou lá no Sincerão, o Davi apontando a Beatriz como egoísta, né? Afinal, tinha que apontar, afinal, isso é um jogo de comprometimento e é assim que funciona, né? Porque tá no final do jogo que essas coisas não acontecem, né? E aí ele foi conversar ali com a Beatriz depois disso, porque ela ficou muito chateada. Ela chamou ele pra conversar e ali conversaram. E ele foi pontuando do porquê que ele colocou ela como egoísta ali naquela situação. E ele pontuou três principais coisas, que é isso que eu quero que vocês prestem atenção, tá? Uma foi relacionada à comida. A outra foi uma situação envolvendo a Raquel. E teve a situação envolvendo a amiga Alane. O Davi pontuou três situações que são essas. Mas tem várias outras que a gente poderia usar pra definir a Beatriz como uma pessoa egoísta ou pelo menos uma pessoa que tem atitudes egoístas. Porque ela não aceitou em nenhum momento e nem pediu desculpa por nada, tá? Então esse momento aqui tem que ficar bem claro. E aí conversa vai, conversa vem. Eles tentam entrar no pontual. O Davi tenta pontuar que essas três atitudes da Beatriz foram egoístas. E ela disse que não, que não é assim e tal. E aí eu vou jogar aqui pra vocês todas as situações que o Davi pontuou. E aí vocês deixam no comentário aí o que vocês acham disso, né? Que foi a primeira, o lance da comida. Quando a Bia foi pro paredão, ela falou que ia comer toda a comida, né? Que já ia sair mesmo e que não saía e estava tudo bem. Pelo menos ia aproveitar e ia comer toda a comida. E tem vídeos disso rolando já na internet dela falando que ia comer todo o miojo, tudo que tinha, inclusive não só dela, tá? De outras pessoas também. Ou seja, o Davi aponta isso e fala, ó, isso é uma atitude egoísta. Ela fala, não, isso não é uma atitude egoísta. Não concorda. E aí fica uma treta ali que dura um tempão sobre a comida, né? Aí beleza, segue. Passa pro próximo. O Davi pontuou a situação da Raquel. De que o grupo tinha definido que a Lady seria a indicada pelo grupo, né? E aí teve aquele lance do consenso. E no consenso, quando chega lá, a Bia, em vez de levantar o nome da Lady, como já havia combinado, ela levanta o nome da Raquel. Por que que ela levanta o nome da Raquel? Porque a Raquel tinha tirado a imunidade dela. Ou seja, ela ficou mordida com a situação. E aí ela vai lá e quer meio que rebater, né? Se vingar e jogar a Raquel no paredão. O Davi aponta isso como uma atitude egoísta, porque o grupo tinha definido que seria a Lady. E aí ela vai lá e define a Raquel. O grupo acaba concordando porque a Raquel era uma das opções. Acho que era a terceira ou a segunda, enfim. Mas a primeira era a Lady. A Beatriz, enfim, não segue o combinado. E aí o Davi aponta isso como uma atitude egoísta. A Beatriz diz o quê? Adivinha? Fala que isso não foi. Ela estava tudo certo. Isso fazia parte, que a Raquel era a opção. O Davi segue pontuando e o debate segue rolando. Ou seja, mais um tempão e discussão dos dois por causa disso. A outra situação que o Davi aponta também é a situação da Alane, né? Aquela situação em que teve lá o lance do Matheus quando ele ganha o anjo. Antes disso, a Beatriz toda chorando, cabeça baixa, morrendo de medo do paredão. O Matheus ganha o anjo e aí ela sabe que será imunizada e aí ela fica feliz. E aí quem fica triste é a Alane, porque a Alane sabe que aí vai sobrar pra ela de certa forma. E aí ela fica triste e a Beatriz fica tipo, ah, não, vai dar tudo certo, você não vai sair, fica tudo bem, não sei o quê, blá blá blá. E aí o Davi aponta, uma atitude egoísta, porque enquanto você estava lá sofrendo e tudo mais, aí depois você vê que o Matheus ganha um anjo que vai te imunizar e você fica toda normal, contente, mas a sua amiga fica lá sofrendo, sendo que, né, enfim, aponta. Essa aí, eu nem falo nada. Essa aí, eu acho que eu nem me meteria numa situação como essa. Mas aí, o lance, o ponto aqui, galera, é que a Beatriz não aceita nada. Assim, ela não tem a capacidade de falar e, tipo assim, reconhecer, né? Então, assim, além disso tudo, ela usou a situação dos limões lá. Lembra aquela situação envolveram a Alane? Então, a Alane foi lá e partiu para cima do Davi porque ele tinha guardado três limões e tal, enfim. Ela usou isso, ela falou, olha, se eu fosse egoísta mesmo, eu não tinha te defendido naquele dia em que a Alane foi lá apontar que você era egoísta por essa atitude, né? Ela fez isso, ela jogou na cara essa situação aí por ter defendido o Davi, né? Porque, e usou outras também. A outra foi que, naquela indicação do Rodriguinho, né? Que ela indica o Rodriguinho, não a Fernanda, foi para proteger o Davi. Nessa, eu até acho que realmente ela protegeu o Davi, porque ela poderia indicar a Fernanda, mas aí a Leide, que tinha o poder Coringa, iria indicar o Davi. Ela queria proteger o Davi e, para a Leide não indicar o Davi, ela indica o Rodriguinho para sobrar a Fernanda e a Leide poder indicar a Fernanda, né? Então, ali eu acho que, beleza, a Beatriz realmente defendeu, sim, o Davi, né? E ali não tem muito o que dizer, mas aí o Davi também não concordou. Disse que o Rodriguinho já era a opção dela de um jeito ou de outro e que o motivo principal foi porque ele tinha colocado a munhequeira lá de alvo lá no começo do jogo, que a Beatriz falou que ia devolver e acabou devolvendo, enfim. Disse que não era muito por ele, que era por ele meio de forma secundária, que é a forma principal, digamos assim, porque ela já tinha embate com o Rodriguinho, então ela poderia indicar ele mesmo sem usar aliados assim como base, né? E aí ficou essa parada, a Beatriz tentando argumentar de que não é egoísta por essas atitudes e o Davi falando que ela é egoísta por algumas atitudes que ele apontou. Inclusive tem diversas outras que o Davi poderia pontuar, que ele acabou não pontuando, que uma delas é, por exemplo, ela ter lá, usar as roupas lá com fruta, né? Laranja, sei lá, banana, depois. E ela foi alertada sobre isso, sobre a produção, foi alertada pelo Tadeu no ao vivo e mesmo assim ela repetiu e causou uma punição gravíssima que levou a casa pro Taconada através dessa condição gravíssima. O Davi não pontuou essa situação, mas que também, se a gente parar pra analisar, é uma situação e uma atitude egoísta por parte dela, porque ela já sabia que não podia e mesmo assim fez, né? Enfim, aí seguiu ali cada um debatendo, defendendo seus pontos, o Davi falando que ela não estava respeitando ela, porque ela falou que ele teve uma atitude incoerente, que ele tinha que ter colocado uma outra plaquinha nela, né? Ela querendo ditar o jogo do Davi, né? Querendo ditar o que ele poderia ou não fazer. E aí ele falou, não, você não me dá o espaço, você quer decidir por mim a plaquinha que eu devo colocar em você? Isso aqui é um jogo de comprometimento, né? Se eu quiser colocar qualquer plaquinha em você e falar, eu vou falar. E aí a Bia falou, mas se eu quiser também me defender, eu vou me defender. E o Davi não, em nenhum momento ele rebateu isso. Ele falou, é pra se defender mesmo, né? Enfim, é porque o problema da Bia é que ela não estava a entender. Teve muitos momentos que ela estava nervosa. O Davi falava um negócio, ela entendia outro. Isso aconteceu bastante, né? O Davi tentando pontuar a todo momento que o que ele viu de egoísmo era nessas atitudes. A Beatriz em nenhum momento deu um passo atrás e falou, tá, tudo bem, talvez nessa você tem razão e tal. Não, foi totalmente incisiva. E, obviamente, ficou esse debate, né? Obviamente, ficou essa situação toda rolando. Enfim, a treta se estendeu mais um pouquinho. Mas logo você encerrou, a Alane, o Davi deu uma cortada na Alane legal, né? A Alane foi tentar entrar no meio da situação. O Davi já cortou, falou, olha, você é amiga dela, você vai acabar puxando pra ela, querendo ou não. Então, eu não quero ouvir o que você tem a dizer, tá? É isso. E aí encerrou, a Alane ficou até meio assim. Mas é verdade, logo depois a Alane foi lá defender a Beatriz como sempre. Tá? Isso aqui tudo que eu falei é um resumo bem breve, porque foi muito tempo de discussão. Tem os melhores momentos aqui no canal em vídeo. Então, todos os cortes estão aqui da gente reagindo e comentando. Então, dá uma olhadinha se você não viu. E esse aqui é o vídeo de resumo, tá bom? Agradeço demais você que assistiu até o final. Não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho